O que é isso? E eu vou... A gente vem saindo. Você votou ou foi? A gente votou pra não ficar vermelha. A gente vem saindo. A gente vai tirar o WhatsApp e a gente vai sair. A gente vai tirar o WhatsApp e a gente vai sair. A gente vai gravar. Você só vai ver esse negócio aqui. A gente vai fazer o corpo feminino. Vamos. Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. Decreto número 847 de 11 de outubro de 1890. Capítulo 13. Os vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutindo o temor de algum mal. Pena de prisão celular de dois a seis meses. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a algum bando ou malta. Aos chefes ou cabeças, se impor a pena em dobro. Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? Eu tô cansado de conversa, tô cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue, que não dava esse país. Que o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes, e ainda por se fazer agora. Com a verdade da patela, e não com a mentira da escola. Dona Isabel chegou a hora, de se acabar com essa maldade. De se ensinar aos nossos filhos, o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso rei negro, que fez-se herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira. Que já corria nos quilombos, que já jogava capoeira. E aí, viva Zumbi, e aí, viva Zumbi, camarada. E aí, rei de Palmares, e aí, rei de Palmares, camarada. E aí, libertador, e aí, libertador, camarada. E aí, viva meu mestre, camarada. E aí, quem me ensinou, camarada. E aí, a capoeira. E aí, a capoeira, camarada.